Olá, tudo bem? Hoje a gente vai trazer aqui pra vocês a atualização do monitor, tá? É IPGA, dos modelos KPSA603 e KPSA604 Esse aqui é o modelo de 19 polegadas, tá? No caso desse modelo aqui ele não acompanha o controle, então a gente vai ter que fazer a atualização aqui pelo botão, tá bom? Na parte traseira do produto, o pendrive já tá inserido, tá? Lembrando que o pendrive tem que estar vazio, tá? Não pode ter nenhum outro arquivo junto com o pendrive E um pendrive aí de 4GB, 8 ou 16, já vai comportar tranquilamente o arquivo Aqui a gente vai entrar no menu Aqui nos botões, na parte traseira do produto A gente vai entrar na atualização USB Sim Aqui nos botões, tá? 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 E aqui é só guardar A gente está acabando na primeira parte Agora vai iniciar a segunda O produto acompanha A capa da MI, a fonte O suporte O pezinho do monitor O próprio monitor manual de instrução Completo com as portas Os botões E as especificações Aqui, o update ok Está pedindo para remover o O pendrive No caso eu já removi o pendrive Agora iniciando ele Pronto Aqui ele já está atualizado Para ver nitidamente que a imagem está bem melhor E agora a gente vai pedir 22 polegadas O de 22 polegadas a gente consegue fazer tudo aqui pelo controle Então é mais simples Na hora de poder atualizar é mais simples E esse aqui que a gente ligou aqui agora é o De 22 polegadas No caso ele aqui a gente vai fazer tudo pelo controle Mesmo procedimento Pendrive sempre vazio Ligado atrás Vem aqui em atualização USB Vai em sim Ele vai reiniciar Tá? Depois que ele reiniciar Só tirar o pendrive Reiniciar o monitor Que vai tudo tudo certo Tá? Menu Configurar E vem aqui Tá? Vai em sim Está tudo certo A gente vai deixar disponibilizado aqui na Na descrição O link para download direto Só clicar no link Já vai fazer o download do arquivo E aí vocês podem estar fazendo a atualização No monitor de vocês Obrigado 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 Obrigado